Um dos suspeitos de participação no homicídio registrado no bairro Vila Celeste em Patinga e mais duas pessoas foram presas durante uma ação policial no Vale do Aço. A operação resultou também na apreensão de vários materiais, entre eles, armas de fogo, drogas, quantia em dinheiro e até as vestimentas utilizadas no crime. Olha, o Marcos Lessa e Rodney Ferreira conversaram na manhã dessa quinta-feira com o policial militar que participou da ação. Eles vão contar detalhes aqui, por favor. Boa tarde, Marcos. Olá, Nico. Boa tarde. Boa tarde para toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Nico foi preso o autor dos disparos que matou Ramon Ribeiro da Silva, de 32 anos, na tarde de terça-feira no bairro Vila Celeste em Patinga. E para mais detalhes desta prisão, a gente conversa aqui com o Tenente Pedro Veiga, da Polícia Militar de Patinga. Tenente, muito boa tarde. Obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Essa prisão ocorreu na tarde de ontem? Exatamente. Ocorreu na tarde de ontem. Desde o momento do fato do homicídio na terça-feira, as informações chegaram a respeito da autoria e a Polícia Militar, de forma ininterrupta, através de diversas guarnições, tático móvel, comando tático, rádio-patrulhas, patrulhas de operações, permaneceram em diligências de forma ininterrupta, até que culminou ontem na prisão desse autor envolvido no fato do homicídio que ocorreu na terça-feira. Onde esse autor estava? Esse autor, no momento, estava na casa dele, no próprio Vila Celeste, foi encontrado na sua residência, onde nós efetuamos a prisão dele. Vítima e autor tinham alguma desavença? É, nós temos uma informação de que eles já tinham tido um problema pretérito, problema, assim, de há mais tempo, né? E que esse problema veio desencadear, assim, essa situação na terça-feira, por conta de um outro problema, né, que eles tiveram na terça-feira também. Mas, assim, ambos também são envolvidos com tráfico de drogas, também envolvidos com homicídios também. Armamentos, cartuchos, dinheiro foram apreendidos pela Polícia Militar e que estavam de posse aí desse autor, né? É, são armamentos que são de propriedade dele. Então, foram apreendidos em uma residência que é utilizada também pelo autor. Apreendida aí uma pistola .45, um revolve .38, apreendidas diversas munições 9mm, carregadores com alongador, né, 9mm, carregador caracol, foi apreendido no local. É interessante até ressaltar isso, porque no local do fato, lá do homicídio, foram encontrados aí estojos de 9mm. E foram encontrados também aí de propriedade aí do autor, do fato que foi preso ontem, diversas munições 9mm. Então, juntaram as peças, né? O que foram apreendidos nessa casa, nesse local, com os cartuchos deflagrados na cena do crime. Ah, exatamente. E é bom ressaltar que esse autor, ele foi reconhecido também, né? Foi reconhecido pela própria vítima, inclusive. Então, ele foi preso, levado para a delegacia. Agora, esse autor, ele tem uma extensa ficha criminal, né? Tem. Tem diversas passagens pela polícia, inclusive aí, passagens por homicídio. E foi, então, caminhado para a delegacia da Polícia Civil, local onde ele foi autuado em flagrante. O primo do Ramon, de 24 anos, que estava com ele, no dia do crime, ele segue internado? Segue internado, né? Então, aí está estável internado. Tá certo. Muito obrigado pela participação conosco aqui, tenente. Está aí, tenente Pedro Veiga, da Polícia Militar, dando detalhes para a gente aqui no Balanço Geral sobre a prisão do responsável pelos disparos que matou Ramon Ribeiro da Silva, de 32 anos, na tarde da última terça-feira, Nico, no bairro Vila Celeste, em Patinga. Eu volto com você. Obrigado, Marcos. Obrigado.